Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Samsung M625, esse aqui é o M62, tá galera? Esse aparelho aqui, galera, o cliente tá reclamando que ele não está carregando e já vem apresentando problemas já tem muito tempo, tá? Nesse caso aqui, galera, a gente vai fazer a troca do conector de carga dele, vamos colocar um conector original 100%, tá? O conector que a gente vai pôr será esse daqui, ó. Original nacional, tá galera? Aí, ó, 100% original, tá bom pessoal? Espero vocês que gostem desse vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo que é de extrema importância, você compartilhar o vídeo, pessoal, o YouTube entende que o nosso vídeo tem relevância na plataforma, comenta, qualquer vídeo você comentar e a gente vai estar respondendo, tá bom? Esse conector, galera, ele é original 100%, é o mesmo conector que tá nessa plaquinha aqui. Então a gente vai resolver, resolvemos trocar a placa completa pra sanar o problema de vez, tá? Vocês sabem que a gente consegue reparar ele também, mas nesse caso a gente já vai trocar completinho pro cliente, tá bom? Vamos aquecer essa tampa traseira e retirar ela aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Aquecido. Vamos ver se vai soltar sem precisar usar, ó, tá vendo? Essas tampas aqui, essas tampas é muito boa pra retirar, gente. Não tem nem o que falar, né, olha. E o melhor, né, não tá soltando tinta igual as antigas, né, tá vendo? Bem mais fácil de abrir, tá, pessoal, ó. É só você aquecer que ela solta. Aí, tampa retirada. E agora a gente vai retirar esses parafusos da parte de cima aqui, tá bom, pessoal? E aí, vamos lá. Todos os prafusos tem que ser retirados, tomar cuidado com a biometria também, tá? Aí, vamos retirar esse flat, flat desconectado, viramos o aparelho, retiramos também slot de chip. Ok, e agora, onde a gente retirou no slot chip, a gente vai colocar a espátula, onde é mais maleável, ó, ele vai fazer aqui, ó. Tá? Se você estiver tirando, vê que travou a carcaça, não soltou, você não força, pode ter algum parafuso ainda que não soltou facilmente, tá? Então, aqui os parafusos vão caindo na mesa, você vai colocando no cantinho aqui, ó. Ó, beleza, tá vendo? Retiramos aí, desconectamos a bateria, o flat da bateria. E agora, aqui se encontra o conector de carga dele. Vamos levantar o flat, flat do display, e aqui, ó, a gente pode ver que esse conector aí foi molhado. E aqui, desconectamos. Ah, João, como que eu desconecto essa antena sem rasgar ela? Você faz, se você puxar assim, se você puxar assim, você vai arrebentar ela aqui. Você faz aqui, ó, olha aqui, ó, ó, de lado, viu? Então, aí, ó, soltou. E agora, a gente vai fazer o seguinte. E agora, a gente retirou o conector de carga. E aqui, tá o conector novo, galera, ó. Esse é o conector novo, e esse é o conector do cliente, tá vendo? O conector é o mesmo, tá? Da placa original, ó, é a mesma coisa, galera, olha. Não tem diferença nenhuma, tá vendo, ó? Então, esse aqui é o antigo do cliente, e esse é o novo que a gente vai pôr. Vamos fazer uma limpeza aqui, porque ele foi molhado nessa área, tá? Ó, 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 ó. Aposto que vocês fazem igual eu, né, gente? Escova não joga fora nenhuma. Beleza, vamos colocar o conector. Conecta aqui o flat da placa mãe, né? Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tive que cortar o vídeo, porque me chamaram ali embaixo, mas aqui, ó, vamos colocar carregar. O conectorzinho do cliente, ó, tá vendo, ó, todo oxidado, aí, fizemos a troca do conector original, vamos deixar carregando um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente vai colocar a colinha aqui na tampa, tá? Utilizar a cola transparente, beleza, pessoal? Não precisa colocar muita cola. Ok. E vamos fechar o aparelho, ó. Beleza? Aí, trocado, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, valeu? Caso vocês queiram essa plaquinha, entre em contato comigo através do Instagram, jlucasloubach, valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, hein, galera? Abraço!